Vamos iniciar, então, a última aula, que é a 12ª aula sobre funções e portas lógicas, onde nós vamos conversar sobre casos que não admitem simplificação e também condições irrelevantes. Vamos lá. Primeiro, casos que não admitem simplificação. Imagine que a gente tenha esta tabela verdade com duas variáveis de entrada A e B e a saída S1. Quando nós colocamos esta tabela, essa saída da tabela verdade, no mapa de Carnot, nós vamos encontrar esta situação. O que nós percebemos neste caso? Que nós não conseguimos circundar ou fazer agrupamento de uns. O que a gente consegue é circundá-los individualmente. Então, vamos lá. Este 1 aqui, circundado só, vai dar origem ao termo A barrado vezes B. Nós vamos somar com o termo A vezes B barrado. Então, A vezes B barrado. Nós já sabemos reconhecer que esta expressão nada mais é do que o O exclusivo. Então, este O exclusivo, a gente percebe que a gente não consegue tirar do mapa de Carnot direto, tá? Nós tiramos através das expressões, das funções elementares. E aí, nós vamos trabalhar em cima da expressão e achamos a função O exclusivo. O que eu quero mostrar, o principal, é que existem casos que a gente não consegue simplificar, porque a gente não consegue agrupar mais que uns. Outro caso, perceba que agora é outra tabela verdade. Quando nós colocamos esta tabela verdade aqui no mapa de Carnot, ocorre a mesma situação. nós não conseguimos agrupar mais de um uns, né? Apenas um individual. Neste caso aqui, tá? Vai da origem, né? Vamos ver. Este 1, A barrado vezes B barrado. A barrado vezes B barrado. Somado com este outro 1, quem é? É A vezes B. A vezes B. E aí nós já conhecemos que essa expressão é a expressão do O exclusivo coincidência. Então, A coincidência B. Ou seja, tanto o O exclusivo quanto o coincidência, né? Tiveram origem aqui em caso onde a gente não consegue simplificar. Tá certo? Se nós observarmos a tabela aqui, e nós já provamos isso em outro momento, uma está inversa em relação ao outro. Consegue perceber? Onde é 0 aqui na primeira, é 1 aqui na segunda. E vice-versa. Onde é 1 na primeira, é 0 aqui na segunda. Certo? Então, com isso, a gente pode mostrar que o A coincidência B é a negação do A exclusivo B. Certo? Uma em relação ao outro. Então, a coincidência é o inverso do O exclusivo. E vice-versa. Preste atenção que é para este caso de duas variáveis. Tá certo? Vamos para outro caso aqui no limite de simplificação. Veja esse caso aqui, onde nós temos três variáveis. A, B e C. Então, está aqui a tabela verdade. Quando nós colocarmos esta tabela verdade no mapa de Carnot, nós vamos encontrar esta situação. Vamos lá. 1, 0, 1, 1, 0. 0, 1, 1, 0. 1, 0, 1. 1, 0, 1. 1, 0, 0, 1. Então, está certo aqui o mapa. Está certo? Bom, e agora? A gente pode agrupar os uns? Não, né? A gente não consegue agrupar. Então, nós vamos ter uma expressão dos uns individuais. Então, aqui nós temos a expressão dos uns individuais. Está certo? Vamos verificar se está certo? Então, este primeiro aqui. Quem é? A barra B barra C. A barra B barra C. Tá? Vamos para o outro aqui. É A barra B C barra. A barra B C barra. Vamos para este um aqui. A B barra C barra. A B barra C barra. E o último aqui. A B C. A B C. Então, pronto. Se nós tivéssemos tirado esta expressão direto aqui, fazendo a soma de produtos, como nós já aprendemos lá, quando a gente aprendeu a tirar a expressão da tabela, nós iríamos encontrar esta mesma expressão. Já que, como nós vimos, a gente não conseguiu agrupar um e, consequentemente, a gente não conseguiu simplificar a expressão. Está certo? Mas agora nós podemos trabalhar esta expressão e vamos ver o que acontece. Vamos começar aqui. Vamos colocar este A barra em evidência. Vamos colocar este A barra em evidência. Então, ficou A barra multiplicado com B barra C mais B C barra, aqui entre parênteses. Já estes outros dois termos, vamos colocar o outro A em evidência. Vai ficar, então, A multiplicado com B barra C barra somado com B C entre parênteses. Está certo? Este termo aqui entre parênteses, nós já sabíamos que é quem? É o B exclusivo C. Certo? O B exclusivo C. Neste segundo parênteses, nós podemos perceber que é o B coincidência C. É o B coincidência C. Então, nós temos esta expressão. Onde a gente consegue observar que B coincidência C é igual a negação do B exclusivo C, como nós vimos nos slides anteriores. Então, nós podemos substituir aqui. Nós vamos substituir essa coincidência aqui. Nós vamos substituir por B exclusivo C barrado. Está certo? Os demais termos da expressão ficam como estão. Agora, vamos fazer a seguinte substituição. Considerando, chamando B exclusivo C de X. Então, B exclusivo C. Vamos chamar de X? Então, nós vamos ter aqui A barra vezes X, que é o exclusivo, mais A vezes X barra. Esse X barra é justamente esse B exclusivo C. Nesta expressão, tendo as variáveis A e X, nós percebemos que nós vamos ter A exclusivo X. Está certo? Ora, como X é B exclusivo C, como X é B exclusivo C, Então, nós vamos ter A exclusivo B exclusivo C. Está certo? Então, esta tabela verdade, nós podemos dizer que é A exclusivo B exclusivo C. Tá? Agora, vamos pegar um outro caminho, né? Vamos pegar essa expressão bem aqui, tá? E vamos seguir em outro caminho. Tá? Vamos lá. Bem aqui. Já está feito aqui. Então, nós pegamos essa mesma expressão. A barra vezes B exclusivo C mais A vezes B coincidência C. Está certo? Só que ao invés de nós fazermos esta consideração, tá? Nós vamos considerar que B exclusivo C, que é este termo aqui, é igual a B coincidência C barrado. Ou seja, aqui nós substituímos o coincidência. Aqui nós vamos substituir o exclusivo. Está certo? Então, vai ficar A barrado, B coincidência C, B coincidência C barrado, mais A vezes B coincidência C. Tá? Chamando B coincidência C de X. Então, aqui ó. B coincidência C, nós vamos chamar de X. Tá? Então, vai ficar A barrado vezes X barrado, mais o A vezes o X. Esta expressão envolvendo A e X, nós já percebemos que é A coincidência X. Tá? Mas quem é o valor de X? X é B coincidência C. Então, vai ficar A coincidência B coincidência C. Tá certo? Perceba que nós chegamos a duas expressões diferentes, ó. Na primeira, a valor de S é A exclusivo B exclusivo C. Aqui, A, S é igual a A coincidência B coincidência C. Logo, tudo isso é para provar que A exclusivo B exclusivo C é igual a A coincidência B coincidência C. Tá? Que é... Tem, então, uma pequena diferença de duas para três variáveis. Tá certo? Tá? Tá? Quando nós temos... Deixa eu passar aqui para o próximo slide, vai ficar mais fácil de entender. Tá? Quando nós temos aqui duas variáveis, que é o que nós já conhecíamos, tá? Onde nós temos A exclusivo B, é a negação do A coincidência B. Tá certo? Para duas variáveis. Para três variáveis, perceba que já não tem a negação. Tá certo? Se nós fôssemos provar para quatro variáveis, no caso A, B, C e D, aí já iria existir a negação. Para cinco, não iria existir a negação. Ou seja, resumindo, né? Para o número par de variáveis, as funções ou exclusivo é o complemento da função coincidência. Tá certo? Então, que esse caso aqui, para duas e para quatro variáveis, é o complemento. Uma é o complemento da outra. Para o número ímpar de variáveis, a função ou exclusivo é igual a coincidência. Que é justamente aqui. Quando for um número ímpar de variáveis, elas são iguais. Tá certo? Mesmo que a expressão possua mais de duas variáveis, o exclusivo e a coincidência são definidas apenas para duas variáveis de entrada. Isso aqui é como nós já vimos, já lá no início, quando a gente viu o exclusivo e a coincidência. Por mais que a expressão tenha mais de duas variáveis, na hora que nós vamos interpretar, vamos dizer assim, nós fazemos sempre de dois em dois. Tá certo? Tá? Então, vamos agora, já mudando de assunto novamente, vamos para condições irrelevantes. Certo? Essas condições irrelevantes são muito comuns no uso quando a gente trabalha com tabela verdade e nós elaboramos circuitos digitais. Tá certo? Porque essas condições irrelevantes, nós vamos representá-las como um x. Então, a variável s, ela vai poder ter o valor 0, o valor 1 e a condição irrelevante, que é justamente representada aqui por x. Mas o que que são essas condições irrelevantes? São, como o próprio nome diz, são irrelevantes. O que que significa que, por exemplo, nessa situação em que o a, b, c e d valem 0, tanto faz se a saída é 0 ou 1, o meu circuito vai funcionar, é irrelevante, tanto faz. Tá certo? Então, se eu pegar aqui uma condição aqui, a igual a 1, b igual a 0, c igual a 1, d igual a 0. Tá me dizendo que, tanto faz a saída é c0 ou c1, pra mim tá correto. Então, é irrelevante, pra esta combinação na entrada, é irrelevante a saída. Tá? Outra forma que nós temos de interpretar essas condições relevantes, é que pode ser que no meu circuito, esta combinação na entrada nunca aconteça. Tá? Se essa combinação na entrada nunca vai acontecer, então, na minha tabela tanto faz, tanto faz colocar 0 ou colocar 1. Tá certo? E qual é a vantagem de eu prever essas condições irrelevantes? É que, quando nós vamos achar a expressão simplificada dessa expressão, dessas condições irrelevantes, né, considerando essas condições irrelevantes, a gente consegue, nós conseguimos encontrar uma expressão ainda mais simples. Por quê? Porque esse x, ele vai se comportar como se fosse, vamos dizer assim, um coringa, que eu, na hora de eu colocar ele no mapa de Carnot, ele vai poder se comportar tanto como 1, se eu quiser, como quanto o valor 0. Tá certo? Então, ele vai ser, facilitar a nossa expressão na hora de tirar no mapa de Carnot. Então, presta a tabela verdade aqui, ó. Nós temos, então, neste mapa de Carnot. Vamos ver se tá correto. x, 0, 1, x, x, 0, 1, x, 0, x, 0, x, 0, x, 0, x, 0, x, 0, x. Como nós já fizemos, tá? Só que, agora, o x é coringa. Se eu precisar dele, eu vou usá-lo. Vou secundar. Se eu não precisar, eu deixo ele de fora. Certo? Então, tá aí, já, a expressão. Vamos verificar uma por uma. Pela cor, né? Tô vendo pela cor, esse agrupamento bem aqui, tá? Então, esse agrupamento, vamos ver aqui em relação à variável a. A, variável a, a vale 0, a vale 0. Então, a barra. Em relação à variável b, b vale 0, vale 1. Então, sai o b. Em relação à variável c, c vale 1, c vale 1. Então, c. Em relação à variável d, aqui vale 1, aqui vale 0. Então, sai o d. Então, ficou apenas a barra c. Perceba que ao circundar esses quatro elementos aqui, né? Nós temos três uns e um x. Então, esse x aí se comportou para nós como um 1, tá? Já que eu precisei para agrupar com esses outros três. Tá certo? Vamos agora, esses outros quatro aqui. Esses dois com esses dois. Vai dar origem a que termo? Vamos lá. Variável a, a igual a 0, a igual a 0. Então, a barra. Em relação à variável b, b igual a 0, b igual a 1. Então, sai o b. Em relação à variável c, c vale 0, c vale 1. Então, sai a variável c. Em relação à variável d, d vale 0, d vale 0. Então, d barrado. Novamente, nós fizemos uso aqui de um x como se fosse um 1, tá? E agora falta esse 1 aqui, tá? Este 1 nós podemos agrupá-lo com este x. Lembrando que a gente precisa agrupar sempre o máximo número de elementos, tá certo? Tá? De uns, no caso, tá? Porque daqui eu vou agrupar, posso agrupá-lo junto com o x, tá? Então, vamos lá. Esses dois, em relação à variável a, 1 e 1, então a, tá? Em relação à variável b, 1 e 0, sai a variável b. Em relação à variável c, c vale 0. Então, c barra. Em relação à variável d, d vale 1, então d. Então, esses dois elementos aqui agrupados, né? 1 e o x, deram origem a a vezes c barra vezes d, tá? Novamente, o x se comportou aqui como se fosse um 1. Percebam que ainda faltou alguns x, né? Não é que faltou, né? Ainda tiveram alguns x que não foram circundados, tá? Neste caso, eles podem se comportar como 0, né? Vamos dizer assim, de forma que eu não preciso circundá-los. Se fossem 1, aí sim eu precisaria circundar. Mas, como não são, então deixa eles mesmo do lado de fora, né? Sem serem circundados. Então, a nossa expressão é essa aqui dada pelos três agrupamentos aí de 1 com o x, tá? O que eu quero passar pra vocês é que o x aqui é como se fosse um coringa. Ele pode se comportar como 1, se eu precisar, ou como 0, se eu não precisar circundá-lo. Tá certo? O exercício que nós temos que fazer, mais pra frente, é realmente identificar no nosso circuito quais são as condições onde nós podemos aplicar condições irrelevantes. Tá certo? Mas, por enquanto, quero que vocês entendam como é que a gente tira a expressão simplificada de uma tabela com condições irrelevantes. Tá? Bom, a partir de agora eu já encerrei, então, funções e portas lógicas, tá? E simplificação de circuito lógico, tá? Nos próximos tópicos que nós vamos assistir de aula, nós vamos fazer uso com mais frequência do software Logisim, tá? que eu tinha baixado aqui deste site, que nós vamos fazer uso com mais frequência, porque à medida que nós fomos construindo os circuitos nas próximas aulas, sempre que possível, eu já vou fazendo a simulação no Logisim, tá? Então, já tentem baixá-lo, tá? Ele precisa do Java instalado e já tentem se familiarizar com esse software Logisim, tá certo? Pode ser que uma aula eu grave só sobre o uso do Logisim se for caso, tá? Como nós já sabemos, estas são as nossas referências que eu estou utilizando para tirar o nosso conteúdo na nossa aula e vocês devem utilizar os slides apenas como guia e que de forma alguma vai substituir a leitura desses livros, tá? Se vocês tiverem esses livros em mãos, façam a leitura do assunto que nós estamos vendo aqui na nossa aula, certo? E aí, para finalizar, só os agradecimentos aí aos monitores que estão me ajudando aí nessa batalha aí de fazermos as nossas aulas online, certo? Então, obrigado mais uma vez e até a próxima aula. Tchau!